No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu consegui usar 100% do One For All e ainda fazer um combo com outro personagem E utilizando esses poderes eu lutei contra um dos vilões mais poderosos do mundo dos animes Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Bom rapaziada, estamos em mais um dia no mundo dos animes Porém tem um mini probleminha cara, eu tô muito triste, eu tô muito triste Até então eu só tinha o Gohan e o Narutinho, só que recentemente eu consegui o Jill Brando com seu stand E também o Izuku Midoriya que é bem poderoso E vocês devem estar se perguntando como eu consegui esses personagens Mas bom galera, é porque eu gravei dois vídeos, só que esses dois vídeos por algum motivo ficou sem áudio E nesses vídeos eu fiz o Jill Brando em um vídeo e no outro eu fiz o Izuku Midoriya Porém tem um mini problema galera, eu tenho o Izuku Midoriya aqui como vocês podem ver Mas se eu ativar o Izuku Midoriya eu não consigo ativar o One For All 100% Até porque eu tenho que ser nível 50 para ativar o One For All Então no vídeo de hoje eu vou atrás do One For All 100% e fazer um combo com o Jill Brando Que vocês vão entender o porquê Atualmente eu tô fazendo o combo né, do Izuku Midoriya mais o Jill Brando Até porque desse jeito eu fico com força 2, eu fico com os efeitos bem de boa Mas mano, as skills do Deco é muito forte cara Por algum motivo é muito roubado as skills do Deco Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui com algum mob Ó, ali na frente tem um feiticeiro Jujutsu E se liga ó, vou soltar só uma skill do Deco nele ó Tá com 100% da vida E olha isso, mano, olha isso, mano, é muito roubado, é um absurdo Aí eu dei que também tem essa skill aqui Que dá muito dano E tem o chute mano, esse chute aqui é muito roubado Acho que eu vou derrotar ele só com chute, é, foi o que eu falei Só esse chute é muito roubado Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Também tem esse daqui ó, Texas Smash Que se pega é muito dano, mas esse daqui é uma skill de perto Mas se liga ó, o chute tá voltando Olha o dano que é o chute disso cara Mano, é, deu dano nos dois, deu dano nos dois Esse aqui ficou com pouca vida, metade da vida E esse também com uma skill cara E eu tô usando o Jill Brando porque ele tem uma skill muito útil galera Aí nele tem alguns ataques de longa distância Tipo essa Ele tem essa skill aqui ó Time Stop E ela simplesmente para o tempo Parei o tempo e ele não consegue se mexer Então eu paro o tempo com o Jill Brando E uso as skills do Deco Mano, tipo, isso é muito roubado cara Fora que a força também é bem útil Agora eu vou mostrar aqui pra vocês todas as skills do Jill né Só pra vocês verem Ele tem esse Raven Punch Que dá esse socão Todas as skills do Jill galera São de curta distância cara Isso é um pouco ruim pra lutar contra a boss Porém pra parar o tempo Ela é muito boa tá ligado Ele acaba sendo útil porque ele para o tempo Mas ele também tem essa skill aqui ó Que ele floda de jogo ó Floda de jogo não né rapaziada Floda de soco Meu Deus do céu E eu acho que só rapaziada O Jill só tem essas skills mesmo mano Mas como tá de noite né Deixa eu dormir antes de tudo Que eu vou mostrar o meu plano pra vocês Galera, meu plano é simplesmente Combar o Izuku Midoriya Mais o Jill Brando E ter o 100% do ano floral Eu vou ficar muito poderoso com isso Tipo muito poderoso mesmo Mas como eu ainda tô no nível 41 Falta 9 levels Mas agora que eu já sou acima de level 30 Eu consigo fazer quest galera E essas quest é muito útil E depois que eu conseguir 100% do ano floral Eu vou enfrentar um boss muito difícil galera Tipo um dos maiores bosses desse mod Mas bora lá que eu vou pegar primeiramente A missão aqui do Deku mesmo tá ligado Acho que é bem tranquilo enfrentar o Deku Ó vamos lá Já vou chegar aqui com o Deku parando o tempo E arrebentando ele na porrada galera Arrebentando o Deku na porrada Como eu falei agora tá bem forte Mano esse combo é muito bom galera Agora ó Usa essa combo Usa esse skill Cara é muito dano cara É muito de boa jogar com o Izuku Midoriya Toma Ó o stand arrebentando Tá minha espada quebrou Vamos ver se eu tenho outra Tenho Beleza Perfeito Vamos bater aqui nele Só que o ruim é que eu fico muito refém De parar o tempo galera Essa é a única coisa negativa mano É que eu fico refém pra parar o tempo Se eu não parar o tempo Fica muito ruim de combar Mas não tem problema não Até porque é uma skill que volta muito rápido Tem aqui ó Detroit Smash Toma Caraca ó a vida do Deku Ó a vida do Deku Vamos lá Para o tempo Parei o tempo e arrebento Parei o tempo e arrebento Cara que roubado Que roubado Ó lá Toma o chutão aqui Uh ele escapou do chutão Texas Smash Calma aí Toma Nossa senhora Caraca velho É muito bom jogar com o Deku Eu já vou conseguir derrotar Eu quero ver quantos níveis eu vou passar Se não me engano eu passo de 3 níveis Opa Cheguei no 44 Boa São 3 níveis por boss Como eu já enfrentei o Deku Pra não ser repetitivo galera Agora eu vou testar essa mesma tática Só que contra o Wakasa mano Porque falando aqui com o Rengoku Eu pego a missão do Wakasa E ó O Wakasa já tá aqui Nossa é O Wakasa ele manda pra longe né Tem esse mini problema Mas cadê o Wakasa Tá aqui O Wakasa já vai tomando aqui o Detroit Smash Vem Vai tomar essa bica na cara Nossa o Wakasa é chato galera E o ruim com Wakasa se movimenta muito bem galera Então ele acaba sendo um boss um pouco difícil de enfrentar mano Beleza Parei o tempo E agora arrebento a casa Arrebento a casa Arrebento a casa Arrebento a casa Caraca Ih skill nele Ah errei a skill Beleza Ah mano é muito chato lutar contra a casa Porque ele não é forte mano Mas ele fica levando pra longe cara Esse é o maior problema Beleza Mas ele já tá ficando aqui com pouca vida Ai cara Tá galera Não tem problema mano Toma Chegar aqui arrebentando a casa Tentar acertar a skill nele Acertei Acertei o chute Acerto o soco Acerto outro soco E acerta a faca Tá Agora vai ser só parar o tempo galera Pare o tempo Pare o tempo Vamos 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 Nossa Olha isso A fusão do Dilbrando Com o Izuku Midori Arrebentando a casa E prontinho 48 Nossa falta apenas 2 levels galera 2 levels cara Tá mas esses 2 levels eu acho que eu consigo facinho Derrotando esse Oni aqui ó E mais um eu já chego no 49 Pronto eu cheguei aqui no 49 E pra chegar no 50 Nem compensa mano Realmente não compensa Eu tá enfrentando o boss cara Compensa só eu tá enfrentando esses mobs aqui normal Que eu já chego no nível 50 rapidinho Acho que derrotando só mais esse aqui Eu chego no nível 50 e boa Nível 50 rapaziada Agora que eu cheguei no nível 50 Entre aspas eu posso usar o Ono Foral Mas pra eu conseguir ativar o Ono Foral Eu tenho que derrotar o Izuku Midori mais uma vez Então bora lá pegar a missãozinha aqui do Deku Que assim que eu derrotar o Deku Eu já consigo tá usando o Ono Foral galera Vem a Deku Nossa já vai vindo Já veio no combo meu parceiro Já veio no combo Que que é isso mano O Deku só apanhando cara Não tem como Esse combo é muito útil Você quer me bater Deku? Não vai me bater cara Por que você não vai me bater? Porque agora nesse exato momento Você está com o tempo congelado E olha isso Já tirei metade da vida dele Ah mano Sem espada Sem espada vai ser complicado Vou usar uma machadinha então Toma Tá com o machado já dá muito dano galera O machado já vai ser útil aqui Eu vou ter que fazer outra espada mano Mas beleza Tô conseguindo aqui enfrentar o Deku bem de boa Quebrou o machado Manda ele pra longe Beleza Consegui pegar a espadinha de ferro Nossa consegui virar nele Eu vou ter que parar o tempo Eu vou ter que parar o tempo Eu tô ficando com pouca vida Eu vou ter que parar o tempo Tá não posso perder galera Parei Parei o tempo Parei o tempo E boa Consegui derrotar ele mano Caraca rapaziada Foi quase Fiquei com pouca vida Mas eu consegui derrotar o Deku mano Que isso Agora pra ativar o Mano Foral Eu tenho que tirar o Izuku Midoriya E ativo ele de novo Agora eu liberei essa skill aqui Deixa eu tirar o Dilbrando por enquanto Só pra estar mostrando pra vocês As skills novas do Izuku Midoriya Porque ele ganha skills a mais Mas pra ativar essas skills a mais Eu tenho que usar o Mano Foral 100% Vamos lá Bei Boa Me transformei E ganhei essa skill aqui Que é um combo Fora que agora eu fico com força 3 Velocidade Regeneração Ou seja Já tô um pouco mais forte Eu quero estar testando os poderes do Deku mano Só com ele ó Eu ganho uma skill nova Todas as minhas skills continuam a mesma ó Detroit Smash Ó Delaware Smash Tem aquele que ele estrala os dedos Tem aqui ó Que é o Chute Smash Nossa já derrotei os bichos coitados Tem aqui ó Texas Smash Que é esse mega socão E por último O Infinity Que no caso é o combo Infinity Smash Se liga rapaziada Esse combo é muito louco Ah eu não tinha energia pra usar Ah agora eu vou ter que esperar um bom tempo pra voltar Desculpa galera Eu fui burro Tá agora eu garantei Eu garantei Enquanto a skill vai voltando Eu quero mostrar algo que eu construí pra vocês galera E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo aí A comentar o que que foi que eu construí Cara Quem acertar aí eu vou tá deixando o coraçãozinho E lembrando Se você ainda não deixou o like Deixa o like do vídeo Pois o seu like e o seu comentário Ajuda muito no engajamento do canal E desse jeito você vai tá ajudando o crescimento Pro crazy fazer mais vídeos Então Finalmente cheguei galera Isso daqui é nada mais nada menos Do que o nosso cantinho dos inscritos Sim na nossa série de animes Vai ter o cantinho dos inscritos É claro Eu sei que vocês estavam com saudade Já tem dois inscritos aqui no cantinho dos inscritos Que no caso é o Tio Mahoraga E a Giannissi Novais E vocês devem tá se perguntando Crazy como é que faz pra participar do cantinho dos inscritos Bom amigos a resposta é bem fácil Até porque tem duas formas A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal Se tornando membro aqui do canal Além de receber vários benefícios Você vai tá aparecendo aqui no nosso cantinho dos inscritos de todas as séries Com placa colorida e o seu nome unicamente em uma placa Fora o grupo do discord, spoiler, acesso antecipado de vídeos e etc E a segunda forma é a mais fácil Basta você me seguir no instagram que tá aparecendo aí na tela Então me segue lá no instagram, quero ver geral me seguindo E mande qualquer tipo de desenho pra mim Seja desenho digital feito pelo celular, no computador Pixel art ou até mesmo desenho feito à mão Se você fazer um desenho aqui pro canal Você vai tá aparecendo no cantinho dos inscritos Agora deixa eu só tocar o sino pros villas de dormir né E vamos mostrar aqui a nossa última skill Até mesmo com esse oninho ó Toma lá e se liga galera Olha isso mano Caraca, não, é muito da hora Tipo é um mega combo véi É um mega combo mano E ó, cara, é lindo mano É lindo e eu já derrotei o... Mano, eu já derrotei o Oni Eu com certeza derrotei o Oni Caraca, que épico velho E eu acho que agora finalmente chegou a hora de eu enfrentar o boss Mas antes de eu enfrentar esse boss Com certeza galera Eu vou fazer uma espada nova Até porque eu tô sem espada Consigo fazer aqui duas espadas de ferro Mas é as três no caso logo E também vou tirar um cochilo Até porque ninguém merece lutar de noite cara Ninguém merece E agora que eu já mostrei todos os golpes do Izuku Midori Com certeza eu vou tá usando a fusão do Deku Junto com Odilbrando E aí desse jeito eu vou conseguir parar o tempo Então bora lá Que o boss que eu vou tá enfrentando É nada mais, nada menos do que o Sukuna galera Sim, pegando a missão aqui do Gojo Eu vou lutar contra o Hillman Sukuna Se eu falei o nome dele errado Peço desculpa Porque eu me esqueci cara Mas vamos lá Aceitar Aceitei E eu vou tentar trazer o Sukuna pra esse lado aqui galera Eu não quero que ele fique na água não Ah, eu tô sem energia E ele já tá me flutando aqui de ataque Mas vai Sukuna Vai pro outro lado mano Pelo amor de Deus Sukuna Tá, consegui jogar ele pra longe Boa Vamos levantar aqui Vamos ver o dano que eu dou no Sukuna cara Ah, expansão de domínio O bom é que quando ele usa expansão de domínio Eu consigo carregar aqui mano Toda a minha energia Beleza Eu vou ter que esperar ele usar a expansão de domínio galera Pra soltar o meu combo cara Mas ele precisa Nossa, ó o dano Que essa fusão dá no Sukuna cara Aí ele usou a expansão de domínio Paralisa o tempo Paralisei o tempo Passou a expansão de domínio Ah, eu não tinha energia pra soltar o meu combo Então tomo pelo menos o chutão Que isso Eu vi, eu vi Foi muito dano Foi muito dano Mas o Sukuna é forte Eu só tô com 50 de vida galera Mano, essa expansão de domínio aqui Ela é muito quebrada cara Mas eu quero pelo menos soltar o combo aqui no Sukuna Vamos lá Sukuna Toma Nossa, ele ainda tá com muita vida galera Eu achei que ele estaria com menos vida Vai tomar aqui Beleza Sukuna Ah, e olha o alcance dessa expansão de domínio cara Cara, se é um player usando isso É muito roubado Isso daqui com certeza é muito roubado Mas beleza Sukuna Você não vai fugir não Porque você já vai pegar essa bica na sua cara mano Tá voltando aqui as minhas últimas duas skills Mano, e que cara chato mano Ele infloda a expansão de domínio de uma forma mano O bom é que eu já tenho resistência a 4 né Agora por conta do ano floral Mas beleza Vamos lá Tem que usar para analisar o tempo Enquanto eu paraliso o tempo Vou ficar batendo aqui Vou ficar batendo Ele tá parado Ele tá parado Beleza Já era Saiu no combo Saiu no combo Peguei o Sukuna no combo Caraca Que da hora Eu quero ver a vida que eu vou arrancar do Sukuna mano Deu certo a estratégia de combar Nossa O Sukuna já tá miado Ele mesmo miado aqui ó Não para de fodar a expansão de domínio cara E já era mano Já era Que aí Sukuna derrotado Meu Deus do céu galera Mano Que coisa roubada Eu acho que uma das coisas mais roubadas que eu encontrei aqui nesse mod mano Foi ter feito essa fusão do Izuku Midoriya mais o Jill Brando Porque tipo o Jill só paralisa o tempo E o Deco arrebenta mano Tipo ele arrebenta muito nas skills cara Bom mas agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês rapaziada Aqui comigo eu tenho o Naruto O Gohan O Izuku Midoriya E o Jill Brando Ou seja Eu já tenho quatro personagens Porém ainda tem muitos outros personagens que eu posso estar fazendo E minha dúvida é Qual o próximo personagem que eu vou fazer que se encaixe melhor com o meu combo Seja tanto com o Jill ou com o Izuku Midoriya Tem muitos personagens que eu estou pensando em fazer galera E esse daqui é um deles Eu acho que as coisas estão começando a ficar interessantes E eu vou ficar muito poderoso de poder Eu vou ficar com bem bem E eu vou ficar aqui Mas você tem o espaço de poder Você tem lá